Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desse domingo com um caminhão carregado de notícias, carregado de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento, é muito importante para o nosso trabalho e também para o nosso canal. Vamos falar nesse vídeo sobre uma lesão do Arrascaeta, vou falar também sobre o Everton Ribeiro, que mesmo estando na seleção afirmou estar acompanhando o Flamengo, vou falar de uma mudança de comportamento nos jogadores que agora começam também a defender a permanência de Domenech e sobre tudo o que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Antes, deixa eu só dar uma satisfação, eu havia prometido que o sorteio do Bolão seria às 5 horas, porém galera, eu dormi, dormi mano, estava cansado, dormi hoje à tarde e perdi a hora. Daqui a pouco, quando eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou lá no Insta para fazer o sorteio. Então quando você acabar de ver o vídeo, você já pode ir que vai estar lá no feed o sorteio do Bolão, o resultado de quem foi o ganhador do Bolão, tá bom? Vamos falar do que está acontecendo no Flamengo. Ah, antes de falar, já lembrar, o Bolão para o jogo de terça-feira está aberto, então mano, vai lá no aplicativo, dá o seu palpite. Eu vou falar, Zueiro, como é que eu faço? No final do vídeo eu explico como é que você faz, que aí eu mostro aqui para não enrolar o começo do vídeo, tá? Vamos falar do que está acontecendo? Eu começo falando de uma resenha entre o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Eles estavam ontem, né? O Thiago Maia fez uma postagem na rede social agradecendo a Deus pelo jogo. O Thiago Maia ontem jogou muito bem. O Thiago Maia vem jogando muito bem, distribuindo lençol, caneta, tibre. Tem jogado muito bem o meia do Flamengo. Ele postou uma foto, como sempre os jogadores fazem, agradecendo a Deus pelo jogo e tal, aquela coisa, né? E daí o Bruno Henrique foi na foto e respondeu assim, Obrigada pela assistência, mas me paga os R$100. O Thiago Maia não deixou barato e disse, Você disse que não precisaria pagar por causa da assistência. Os jogadores do Flamengo são de fato muito unidos. A gente vê assim, nessas resenhas, nessas coisas, os caras estão sempre um brincando com o outro. Eu achei bem bacana essa resenha. Falar agora de uma notícia ruim, mano. Infelizmente, duas notícias ruins, né? A primeira é que o Flamengo, no Sub-20, perdeu para o Atlético Paranaense na Gávea hoje, por 2x0 pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo está disputando no Sub-20 algumas competições, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. São muitas competições para os meninos disputarem, assim como também o profissional. E o Sub-20 está muito desfalcado, né? O Sub-20 passou por muito desfalque, teve que trazer muitos garotos do 17. É claro que a gente quer ser campeão de tudo, inclusive da base, mas também tem que se entender essa transição do 17 para o 20. Às vezes, não se dá tão rápido. O Flamengo perdeu hoje de 2x0 pelo Atlético Paranaense. O jogo foi na Gávea. E agora o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, no próximo dia 15, também na Gávea. E o jogo vai ser contra o Esporte Recife. Outra notícia, mano, e essa aqui é ruim demais até de dar, é notícia chata, notícia complicada, é que o Arrascaeta teve uma lesão na coxa. Hoje o próprio Uruguaia, a própria Seleção Uruguaia, a Federação Uruguaia, disse que o Arrascaeta teve uma lesão na coxa e ficará fora do jogo contra o Equador. Daí, mano, é um problema. Por quê? Você empresta o jogador para a Seleção, porque o clube é obrigado a ceder o jogador para a Seleção, cede o jogador para a Seleção 100%, cede o jogador para a Seleção bem e chega lá, o cara se machuca, a Seleção devolve o jogador machucado, devolve o jogador lesionado. Daí o clube, o Flamengo, no caso, tem que arcar com os gastos de uma recuperação, tem que arcar com toda uma recuperação, tem que cuidar, é médico, é fisioterapia, é remédio, é tudo por conta do clube. A FIFA precisa ver esse regulamento urgentemente, de como é que vai ser quando se emprestar um jogador, quando um jogador for servir a Seleção, a FIFA tem que ver isso. É uma questão urgente. O Arrascaeta teve um estiramento de grau 1 no bíceps e o prazo varia de 10 a 14 dias. Com isso, o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo nos próximos 5 jogos. Vou repetir. O Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo nos próximos 5 jogos. Ele desfalca no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Bragantino, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Júnior de Barranquilha, jogo de Libertadores da América, e no jogo contra o Inter. Tem chance, olha só, tem chance de jogar contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Eu disse que tem chance, não disse que vai jogar. É um problema sério, é um problema grave, esse negócio de seleção convocar e devolver o jogador machucado. Vai desfalcar o cara, vai desfalcar durante 10 dias, de 10 a 14, vamos botar 14 dias, que vai desfalcar até o jogo contra o Inter, lá em Porto Alegre, no dia 25. E daí, mano, o que acontece? A gente pode não ter o Arrascaeta no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, jogo importantíssimo para o Flamengo no decorrer da temporada, porque é o jogo em que o Flamengo vai disputar o primeiro jogo das oitavas de final, mata-mata, contra o Atlético Paranaense. Isso por quê? Porque a seleção vai devolver o cara ruim para a gente. E daí, o que acontece? No Flamengo, os jogadores fazem exame de sangue, fazem exame de rotina, quase que todos os dias. O Flamengo tem equipamentos que sabe se o jogador vai ou não lesionar, que sabe se o jogador vai ou não estourar. E como é que pode uma seleção não ter esse tipo de equipamento? Como é que pode uma seleção não ter isso? Como é que pode? E daí agora vão devolver o Arrascaeta para a gente, bichado e lesionado. E o Flamengo vai ter que cuidar de recuperar o jogador. É complicado demais. Por falar em jogador, uma coisa aí que a gente tem visto é a ligação dos jogadores com o Domenech. Os jogadores têm estado aí muito ligados com o Domi. Os jogadores têm estado aí, todos eles, têm elogiado bastante o trabalho do Domi. Ontem, o Bruno Henrique elogiou bastante o trabalho do Domi, elogiou bastante a maneira que o Domi vem trabalhando no Flamengo. E o Diego também. O Diego chegou a fazer um vídeo falando o Domi chamou a gente no intervalo, ali no vestiário, falou, vamos jogar desse jeito, porque desse jeito vai sair o gol. E segundo o Diego, foi da maneira aí que o gol, ele saiu, né? Foi da maneira que o gol se desenhou. Tem um vídeo, o estádio vazio, você consegue ouvir, que mostra, na hora que o Thiago Maia ontem pegou a bola, o Domenech grita, olha o Bruno. E daí o Bruno já corre fechando e o Thiago Maia lança a bola e o Bruno fica de cara para o gol. E o resto vocês já sabem. O resto é história, o resto é gol do Flamengo. 2x1 virada em cima do vaso da gama. Muita gente já começa a elogiar o Domi e aquele grito de fora Domi começa a sumir e começa a ver um grito de Fica Domi. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha aqui o nosso canal diariamente. Você continua querendo a saída do Domi ou você prefere a permanência do treinador? Coloque, por favor, nos comentários. Lembrando que a sua opinião aqui no nosso canal ela é ouvida e respeitada. Então ouça e respeite a opinião dos outros também. Não fica lá xingando, fazendo barulho não, tá bom? Antes de falar aí a última notícia sobre Tite e Everton Ribeiro, lembrar você que a loja Nação Rubro-Negra da rodoviária é parceira aqui do canal Flazueiro e está com preço muito bom nas roupas, acessórios e produtos do Mengão. Todos originais e todos produtos licenciados. Para comprar na loja Nação Rubro-Negra é muito fácil porque eles atendem via WhatsApp e o produto chega na sua casa, tá bom? Pelo telefone 21-998-64-6665. Eu vou repetir. 21-998-64-6665. Só mais uma vez. 21-998-64-6665. É o telefone da loja Nação Rubro-Negra. Você deve chamar eles ali no WhatsApp e eles vão te dar o melhor atendimento. E o atendimento vocês vão gostar bastante, tá bom? Para terminar, falar a situação de Tite e de Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro hoje deu uma entrevista coletiva. Eu coloquei até uma resposta dele que ele deu lá para o Baran no meu Instagram, que ele falou que mesmo estando lá na seleção, ontem ele acompanhou o jogo do Flamengo. Ele falou, não, eu estava lá acompanhando o jogo e tal. Com certeza eu acompanhei o jogo, eu vi o jogo. O Everton Ribeiro aí, mano, não marca a bobeira. Sempre ligado em tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Um capitão, um jogador nato, brabo. E ele falou que o Tite quer que ele jogue na seleção da mesma maneira que ele joga no Flamengo. Da ponta para o meio, costurando ali da ponta para o meio. Ele falou que é a maneira que o Jorge Jesus gostava que ele jogava. E daí ele falou, o Jorge Jesus gostava que eu jogava assim, mas eu não vou ficar falando muito sobre como eu vou jogar ou como eu vou deixar de jogar, porque nenhum treinador gosta que falhe as táticas, que falhe a maneira que ele quer que jogue. Ele falou, aí voltou a lembrar aí do Jorge Jesus. Ele disse que o Jorge Jesus também não gostava. É o Everton Ribeiro aí lembrando do Jorge Jesus. Bem, para terminar o vídeo, deixa eu te ensinar. Você tem que vir aqui, baixar o aplicativo Flazueiro. Depois que você baixar o aplicativo, você vem aqui, vai abrir o aplicativo aqui, todas as notícias do Flamengo. Tudo que acontece no Flamengo tem aqui. As caretas sofrem lesão, tudo, tudo, tudo. Aí você vem aqui, bolão. Quando chegar aqui, você vai ver. Esse bolão é muito rápido, gente. Então fica ligado, tá? Você vem aqui, Flamengo e Goiás, e dá o seu palpite. Só vai passar aqui um comercial rápido, rapidinho aqui, pronto. Passou, fecha aqui e dá o seu palpite. Resultado do Flamengo, resultado do Goiás, seu nome completo, telefone, e-mail. E vai ter uma continha aqui, só para você validar o seu palpite. É 6 mais 3, no caso aqui vai dar 9. Aí a que tiver a conta, você faz aí, tá bom? Faz tudo certinho. Pronto, você vai estar participando do sorteio da brincadeira. O jogo contra o Goiás, terça-feira. A gente vai estar aí na cobertura para vocês. E é uma forma também da gente brincar aí, tá bom? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal aí, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, vai no bolão dar o palpite, porque você pode concorrer a uma camisa oficial do Mendon, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, valeu e é nóis.